Em casa, Neymar chama Bruna Marquezine para passar a semana em Paris e declara o meu amor voltou. E se você não tá sabendo nada desse babado, fica comigo até o final que eu vou contar tudo agora mesmo nesse vídeo. E eu acho que todo mundo adora encontrar amigos por acaso. É uma delícia, né, gente? E foi isso mesmo que aconteceu entre a Fernandinha Souza e a Bruna Marquezine no Rock in Rio. Marquezine tava em um dos camarotes da Cidade do Rock quando ela acabou avistando a Fernanda com a namorada dela, Eduarda Porto, né, em um outro estande. E o que ela fez, gente? Claro que ela começou a gritar pra amiga encontrar ela no meio da multidão. Abre aspas. Vim ao festival pra curtir, encontrar amigos. Amo festival, shows, músicas. Vim curtir com meus amigos e aproveitar. Fecha aspas. Acabou compartilhando ali a Fernandinha Souza muito feliz ao avistar a Bruna Marquezine. Elas que fizeram, né, uma festa e tanto, pararam tudo ali nos camarotes do Rock in Rio. Mas as novidades não param por aí não, gente. Porque enquanto tudo flui pelo Rock in Rio, por outro lado, meus amores, alguns fãs de Brumar chegaram a comentar que em casa, o Neymar convidou a Bruna Marquezine pra passar essa semana ao lado dele em Paris. Segundo rumores, o Neymar, né, teria convidado a Marquezine, já que ultimamente ele vem investindo bastante aí na volta dos dois. Dizem as mais línguas que o Neymar pretende ainda nesse ano de 2022 reconquistar o coração da Morena. E a Marquezine, por sua vez, não queria dar uma nova chance pra esse amor, já que ela sofreu muito no passado, foram muitas idas e vindas. O Neymar, que apronta muito, tá sempre muito envolvido em escândalos que envolvem outras mulheres, pra ela isso é péssimo, já que a Marquezine já se declarou bastante ciumenta, também é uma pessoa pública. Não faz nada bem, nem pra carreira dela, nem pro psicológico de nenhuma mulher, né, gente? Então parece, gente, que de acordo com esses rumores, a Marquezine estaria se esquivando. Mas o Neymar, que não desiste nunca, deu um chega a mais na Marquezine e convidou a Morena pra passar essa semana todinha em Paris, tudo por conta dele, né, pegando uma carona aí que a Marquezine tá definindo sua nova moradia. E aí, gente, ele teria declarado que o amor dele voltou de vez, né, já que segundo esses rumores e esses internautas, a Marquezine teria aceitado o convite dele sem compromisso pra dar uma passeadinha lá em Paris. Mas e aí, meus amores, será que realmente o Neymar acabou chamando a Bruna Marquezine pra passar essa semana em Paris? Será que realmente a Marquezine teria aceitado esse pedido do Neymar sem compromisso? Será, gente, que ele tá investindo nessa volta? Ela tá se esquivando? O que vocês acham dos rumores que os fãs vêm levantando na web afora? Comenta sua opinião aí. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho com as notificações pra receber em primeira mão todos os babados. E fica ligadinho que a qualquer momento eu volto trazendo mais novidade pra você. Te vejo em breve.